Ramon e Emiliano, vocês começaram, o Corinthians começou de uma forma arrasadora com os 2x0, parecia que o jogo seria tranquilo, aí um lance fortuito até do jogador adversário e saiu o 2x1. No segundo tempo, os jogadores deu para perceber que eles estavam visivelmente cansados, o Memphis falou que ele nunca tinha jogado às 11 da manhã na vida dele. Dá para colocar esse jogo mais morno no segundo tempo na conta do calor? Sim, na conta do partido da baja, do calor. Sim, o que acontece é que nos primeiros 30 minutos, o Corinthians fez uma pressão incrível, pressionando-o em todo momento. Sabíamos que jogamos contra um grande clube e as características que tem o treinador. Então, nós decidimos fazer uma pressão forte, muito forte, para poder pressioná-lo e para poder criar situações. Me parece que no primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem, salvo esse erroro muito pontual, onde eles convierten o gol. Mas, sim, é muito difícil jogar com essa temperatura, com esse calor intenso que houve no dia de hoje. E no segundo tempo, sim, foi um... A pesar de que tivemos várias situações, tivemos mais situações que elas, podíamos ter concretado, o resultado podia ter sido diferente. Mas, eu acho que estamos contentos, felizes, porque... Hemos cumprido um objetivo muito importante de sair da zona de retrocessão. Então, eu acho que tanto o clube, o treinador e os jogadores... E me imagino que também os hinchas devem estar muito contentos por o resultado. Bom, eu não sabia da estadística. Eu acho que o ideal, falar do ideal ainda não... Porque você, para ter o ideal, ainda tem que construir mais, tem que ter um pouco mais de paciência a hora de encontrar os espaços. A gente está muito contento com a performance do time, mas, não, o ideal ainda... Ainda acho que... Ainda, este time pode jogar ainda um pouco mais e controlar o jogo um pouco mais. Mas, sabemos da situação que a gente jogou, as 31 rodadas, que era muito difícil. Esperar um futebol ideal, porque, como falei reiteradas vezes, a veces, a bola pesava muito e, para tomar decisão, era... Estávamos jogando com a história de um time gigante. Então, muitas vezes, o time também sentiu a pressão. Mas, eu acho que cumprimos o objetivo e... E agora, a soñar. E Yuri, graças a Deus, só foi uma contractura. Também que tem que fazer exames, estudos, mas... Tomara que não seja nada.